Esses são os meus primeiros momentos aqui na Félgica, aqui em Bruxelas. Essa é uma praça muito interessante aqui bem pertinho da Gare Centrale, que é a sessão central de Bruxelas. Gostei das construções e também da organização que tem aqui na cidade, mas eu já vi também igualdade social e alguns problemas aqui na cidade também. Fora a sujeira também, a parte até que não é tanto, mas alguns lugares aqui é bem mais, o pessoal joga esse garro no chão, é bem complicado. Um lugar interessante pra você visitar, né? Pelo que eu percebi assim, as atrações principais são poucas até, em poucos dias você já vê o principal. Mas, bem legal aqui, interessante.